Mais um congresso de tamanha importância para a advocacia e também para a sociedade, o pós-reforma trabalhista, inúmeros assuntos pertinentes ao exercício da atividade profissional no âmbito da justiça do trabalho, em especial também nos tribunais regionais. Com muita alegria estamos recebendo autoridades de âmbito federal aqui na subseção de Santos, a Anamata também estará presente aqui, inclusive com a nossa querida diretora Patrícia Ramos na estreia do congresso na data de hoje. Então, assim, um momento de muita reflexão, um momento de muito estudo, um momento de muito aprimoramento técnico-profissional, uma obrigação nossa zelar por esse lado do aperfeiçoamento técnico da advocacia e graças a Deus, auditório lotado e vamos aí, se Deus quiser, dois dias de sucesso em mais um congresso esse mês. Dois anos a reforma agora em novembro, então toda aquela expectativa já acabou e agora a gente já sabe mais ou menos como está a lei, quando estão vigorando os institutos e a jurisprudência já está começando a ser constituída, então todos estão mais calmos, tanto os juízes como os advogados. Acredito que agora é só constituir agora a nossa nova... Nas audiências eu acredito que não. A mesma coisa que os advogados fazem de acordo com o CPC, de acordo com a CLT, esses meandros, eles continuam existindo. Entretanto, agora com os novos institutos é necessário um novo conhecimento, né, inclusive uma conformação da magistratura e da advocacia para esses novos... Essas novos modelos de contrato de trabalho, novos modelos de relação de trabalho que estão surgindo. Eu acho que é essa a questão que vai agora... Vai ser o nosso novo desafio agora na Justiça do Trabalho. É, né, o fim do advogado trabalhista, não. Até porque o direito do trabalho, ele não vai se acabar, né, e a Justiça do Trabalho também está aí, nós estamos fazendo todos os trabalhos possíveis para que a gente mantenha essa instituição. A advocacia trabalhista hoje, ela sempre atuou com muito zelo, com muita técnica dentro dos seus processos. Só que agora nós temos novidades dentro da nova legislação, que é a Lei 3.417, e dentre essas novidades, o advogado, ele precisa estar se especializando para que ele possa fazer o contraponto dentro da Justiça do Trabalho e ajudar a formar a jurisprudência que vem aí com essas novas modalidades de contratação. Saber fazer o diálogo entre as normas internacionais do trabalho, Constituição Federal e a CLT. Como em toda a Seara, em todo aspecto, o advogado, ele precisa estar sempre se aprofundando, e o advogado trabalhista, ele sempre fez isso. Só que agora é uma legislação nova, e a gente não tem como tratar e levar para os tribunais uma legislação seca. Nós precisamos fazer esses diálogos com outros normativos. Tudo tem dúvida, porque é uma legislação nova, né, ela tem dois anos de vigência, então tem a questão que é um problema que a advocacia vem enfrentando, que é a questão da liquidação da petição inicial. Já existem várias ações ajuizadas nos TRTs questionando a constitucionalidade dessa norma que traz a reforma trabalhista, é colocar o advogado para estar fazendo um papel que não lhe compete, que é o de contador. O advogado, ele precisa desenvolver as teses e levar as teses para os tribunais. Outra questão que vem trazendo desconforto para a advocacia também é a questão da condenação em custas e honorários advocatícios para a parte hipossuficiente, a parte que perde a demanda na justiça do trabalho. Então são várias questões que vêm acontecendo numa legislação ainda recente que está se assentando e que precisa ter uma jurisprudência mais consolidada. Após a reforma trabalhista, o advogado precisou mais do que nunca se especializar e se atualizar. O que acontecia? Muitas vezes o advogado entrava com vários pedidos e muitas vezes esses pedidos eram procedentes e o que colava dava certo e tudo bem. E na verdade, a gente sabe que o advogado trabalhista, mais do que nunca, ele é um advogado especialista, aonde ele tem que se atualizar. E agora com a reforma, muitos pedidos que eram feitos, hoje já não dá mais para poder entrar com esses pedidos. E tem que estar atualizado por quê? Porque as audiências mudaram algumas partes, então ela gera dinâmica, ela gera uma parte... A gente fala que o advogado trabalhista usa muito o princípio da oralidade. Ele precisa em audiência se expressar para que possa, de repente, no final, ganhar o processo, não só pela demanda em si e a parte judicial, mas a parte oral numa audiência. Então, entra também a associação nisso. Nós trouxemos vários cursos de atualização, tanto sobre a reforma, agora o PJE-Calc, que está vindo. E todos os dias nós temos uma novidade, uma medida provisória ou uma lei. Então, o que acontece hoje com o advogado santista? Eu acredito que ele está, sim, preparado, uma vez que nós sabemos que houve uma queda nas demandas. Então, ele sabe que, mais do que nunca, ele precisa se especializar, ele precisa ser o melhor na área dele, para que ele possa entender as brechas hoje que a lei proporciona e dar o melhor de si para o seu cliente. Legenda Adriana Zanotto